Olha, segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 16.234.705 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já com a segunda dose, foram 12.440.633 aplicações. Com a dose única, são 519.880 pessoas imunizadas em todo o estado. E com a dose de reforço, 1.423.228 aplicações. Com a primeira dose, foi 89,66% da população vacinada aplicadas em relação à população e 71,58% com a segunda dose. Aqui em Poços de Caldas, foram recebidas 275.803 doses da vacina e foram aplicadas até hoje 265.592 doses. Com a primeira dose, são 133.795 aplicações. Com a segunda dose, 113.738 aplicações e 3.267 doses únicas. Já a dose de reforço, foram aplicadas 14.792.